e salve salve rapaziada do youtube aí é minha cibitinha novamente aí ó nos cantinho aqui na mão uma passeada com ela aqui novamente aqueles que não são inscritos no canal aproveita aí para se inscrever aí ó deixe seu joinha para ajudar o nosso canal continuar crescendo aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.